Fala, meus queridos, isso é uma bomba. Maduro coloca Lula em sinuca de bico. Olha só, o Lula realmente está brigando com Maduro ou é isso aí, é um teatro das tesouras? Vá no comentário, diz pra mim, Fábio, eu acho que isso aí é um teatro, eu acho que não tem uma briga, existe um acordo entre os amigos do Foro de São Paulo e eles pediram pra fazer, tudo isso foi negociado. Vamos fazer com que a população brasileira comece a ver que os ditadores não estão mais com Lula, que Lula não está mais na esquerda, Lula agora é centro-direita. Lembra que a grande mídia falando que Lula agora é centro, essa maluquice toda? Então esse é o um, vai lá no comentário e coloca um. Você acha, Fábio, eu não acho que seja um teatro, eu acho que realmente eles romperam. O Lula tem que dar uma de globalista e comunista ao mesmo tempo e o Maduro quer que o Lula seja só comunista e por isso eles romperam esse relacionamento e eles estão quebrando o pau. Agora, aí que vem a jogada. Lembra do caso do Poiu Carvajal? Você lembra? Então, pensa comigo, o Poiu Carvajal está nos Estados Unidos e muitas pessoas esperavam que ele fizesse uma delação premiada e nessa delação podia criminalizar muita gente. Algumas pessoas que, de acordo com o Poiu Carvajal, o próprio Lula, a Kirchner e vários outros lideranças na América do Sul, eles se envolveram nesse dinheiro que era entregue nas embaixadas vindo do comando, do tráfico. Então isso aí é uma coisa interessante. Por quê? Porque o Poiu Carvajal está nos Estados Unidos e não está fazendo essa delação premiada porque o irmão dele foi sequestrado pelo Maduro e depois solto. Mas, obviamente, aquilo ali foi um sinal de que o cara não pode delatar nada. Mas, e o Maduro? O Maduro sabe das coisas que o Poiu Carvajal sabe? Não é uma pergunta realmente legítima. Se o povo e o Carvajal ele sabe dos podres de várias lideranças na América do Sul mas ele está proibido de falar ou ele não quer falar se o Lula romper com o Maduro o Maduro não poderia dizer essas coisas? Então vou tentar fazer uma análise aqui para tudo que está acontecendo essa ameaça da Venezuela. Será que a Venezuela tem coragem de invadir o Brasil? Não sei. Mas vamos falar sobre isso. Eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha deu o seu joinha compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível para abrir a mente dessa galera. Olha só o que a Grobo falou. Vamos começar aqui com a Grobo e logo a gente volta para nossas análises. Vamos lá. Olha o que a Grobo falou aí agora. Vamos lá, Grobo. Fala aí. Provocação da Venezuela hoje. Sandra e Otávio. A gente vai colocar aqui. Olha o que eles colocaram nas redes sociais da polícia venezuelana. Não se metam. Ele que não se meta com a Venezuela. E olha quem está na imagem. O presidente da República do Brasil com a bandeira brasileira atrás. É claro que eles deram uma desfocadinha no rosto de Lula. Mas não tem como negar que é o presidente brasileiro e a bandeira atrás é a bandeira do Brasil. Então é uma provocação desrespeitosa feita pela Polícia Nacional Bolivariana que é controlada pelo Diosdado Cabelo que é um dos homens mais fortes do chavismo. Ele que é ministro do interior controla ali a polícia entre outras coisas mais. é um dos maiores porta-vozes do regime do autoritarismo do regime. O cabelo, pessoal ele é o braço direito do Maduro. Fazendo, Otávio uma provocação direta deselegante e infantil até agressiva e infantil ao mesmo tempo ao governo do Brasil. Júlia é a polícia ou é a milícia para a militar é a polícia é a polícia oficial é a polícia é a instituição de Estado em tese é a instituição de Estado faz isso imagina o que é a milícia não é mais instituição de Estado porque lá o Estado virou é o Maduro exato é o Maduro está na mão do chavismo do Maduro o engraçado a Venezuela não é mais um Estado a Venezuela é uma uma ditadura a Venezuela é isso e o Brasil o Brasil é um Estado o próprio PT disse que o Maduro ganhou as eleições todo mundo sabe que o Maduro roubou as eleições e o PT diz que ganhou o PT diz que é uma democracia o Boulos mesmo diz que é uma democracia então e aí como é que o pessoal da Globo fica? A nota da executiva do PT ainda é um Estado porque por enquanto a nota executiva da executiva do PT reconhece a Venezuela como um Estado porque até agora oficialmente não voltaram atrás a gente está falando de governo a gente está falando de como? Mas o partido do presidente da República reconhece a Venezuela como uma democracia plena e como Estado então você vê aí o nível de erro do PT ao endossar a eleição de um ditador uma eleição sabidamente corrompida Agora engraçado é a Globo fazer um contorcionismo aqui para separar o PT a liderança do PT do Lula a liderança do PT fez isso 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 mas aí eles tentam excluir o Lula como se o Lula não for ele a liderança do PT engraçado né? Júlia todo ditador precisa de um inimigo externo para olha aí e a bandeira do Brasil quer dizer tem um símbolo nacional as letras estão em vermelho né? que é a cor do partido do presidente então tem tem todo e é uma ameaça né? é uma ameaça e todo ditador repetindo ele se vale de inimigo sempre ele tem tira da carta da manga um inimigo externo quando ele fala aqui de ameaça eu quero perguntar a vocês que ameaça é essa? é uma ameaça de morte né? mandar uns capangas dele para ajudar o povo brasileiro é uma ameaça de de soltar os podres né? ele sabe aquilo que o Poio Carvajal sabe e queria fazer uma delação premiada qual na sua opinião seria essa ameaça? vai no comentário diz para mim vou dar uma lida para ver se eu consigo e se você quiser ajudar a gente pessoal entra aí no nosso canal se inscreva ajuda também aqui nós temos o que a gente chama de valeu dê um valeu para a gente aí ou torne-se membro da trincheira depois eu falo mais sobre a trincheira da eleição ele falou na invasão lá do país vizinho da Guiana né? daí o Brasil até avisou que pelo território brasileiro não poderia o território brasileiro não seria um atalho para tropas venezuelanas e agora parece que o inimigo externo é o Lula aí ele fala né? que todo ditador tem um inimigo externo tipo o Lula né? Netanyahu tipo o Lula tem vários inimigos externos aí porque nós sabemos que o Lula é um tremendo de um ditador então você vê a situação né? você vê o Maduro ameaçando o Lula olha onde nós chegamos né? e aquela coisa pode ser ameaça pode ser sim de jogar o podre esses caras estão juntos por muitos anos são membros do foro de São Paulo então eles fazem muita coisa junto então se realmente esses caras estão ameaçando o Lula se não for um teatro das tesouras cara ele tem ali todos os podres que pode lascar de uma vez com o Lula então isso é possível né? é como eu falei pra você essa delação premiada que o Poi o Carvajal pode fazer não vai ter nenhuma necessidade mais porque tudo que o Poi o Carvajal sabe o rapaz também sabe o Maduro sabe ele sabe a mesma coisa então se um não soltar o podre o outro pode soltar ameaçando porque ele começou a soltar várias coisas o Maduro foi aquele que disse que o Lula é um agente da CIA ou seja o Maduro está vendo que o Lula ele tem um pé no comunismo e um pé no globalismo e o Maduro quer que ele tire o pé do globalismo e vá para o comunismo para o eixo do mal e leve a Venezuela para o eixo do mal também essa que é a jogada só que não só que não de algum motivo o Lula vetou a Venezuela por que o Lula vetou a Venezuela porque os globalistas mandaram vetar então ele teve que obedecer aos globalistas ele poderia ter chutado o balde e foda-se e ficasse do outro lado e ia para o eixo do mal de uma vez por todas mas não o fez por que não o fez talvez não seja a hora certa para ele etc e tal mas nós temos que observar realmente o que está acontecendo então agora quais os podres que ele pode ter mala de dinheiro distribuição do dinheiro do droga uma coisa que eu quero que você pense também uma coisa que eu quero que você pensasse no próximo vídeo eu vou falar sobre essa questão do Lula querer criar uma própria polícia muito complicado isso aí mas eu quero que você pense uma coisa os Estados Unidos condenou o Maduro como traficante de drogas então se o Maduro vier para qualquer lugar que tem aí negociações diplomáticas fortes com os Estados Unidos ele é preso ainda tem 15 milhões de dólares de recompensa então a gente vê isso a gente vê isso agora por que que a polícia brasileira porque olha só a polícia federal americana mostra que o Maduro é um procurado pela polícia polícia federal americana e o Brasil que está do lado da fronteira por que que a polícia brasileira nunca mostrou isso ou por que nunca tentou prender ele também não é por que que só os Estados Unidos quer prendê-lo por que não a polícia como que a polícia americana descobriu tudo isso mas a polícia brasileira não sabe de nada isso é muito estranho pessoal porque se a polícia americana ficou sabendo que está tão longe fazendo investigações como que a polícia brasileira não ficou sabendo disso através de investigações então as coisas estão cada vez é assim mais complexa para o lado da esquerdária eles realmente estão desesperados porque antes nós tínhamos a possível e muito difícil por causa do sequestro do filho do irmão do Poio Carvajal mas era uma possibilidade dele ter uma uma delação premiada agora nós temos uma duro que nem precisa de uma delação ele pode simplesmente caguetar e mostrar todas as coisas erradas todos os crimes que pode ter acontecido naquele meio ali que a gente conhece muito bem as matérias também falam disso vamos dar uma olhada nas matérias agora rapidinho para vocês verem que realmente tudo indica que o bicho está pegando vamos olhar essa aqui olha isso aqui pessoal Venezuela ameaça declarar Celso Amorim persona não grata ou seja não é somente ameaça de de morte ou ameaça de soltar um podre também tem ameaça de colocar o Amorim como persona não grata que coloque esse vagabundo como persona não grata faz diferença nenhuma para a gente essa é exatamente isso não faz diferença nenhuma para a gente vamos lá olha só isso aqui pessoal polícia venezuelana publica ameaça a Lula acirra a crise entre países quem mexe com Venezuela é quem mexe com Venezuela se dá mal diz a publicação da polícia nacional bolivariana que mostra a bandeira do Brasil o mais engraçado é que é o seguinte eu quase falei lá na hora do vídeo deve ser a bandeira do Brasil escrita independência ou morte vocês lembram da jornalista que falou esse montão de merda então é muito engraçado a gente continuar lembrando as cagadas que eles fazem todos os dias a tensão entre o governo do Brasil e o regime da Venezuela ganhou um novo capítulo nessa quinta após uma publicação da polícia nacional bolivariana nas redes sociais na postagem uma imagem mostra aquela imagem que eu mostrei para você olha aí está a imagem aí ele que se mete com Venezuela se saca olha aí eles ameaçando o presidente do Brasil é aquela coisa eles estão ameaçando a invadir o Brasil estão ameaçando o Brasil de guerra qual é essa ameaça exatamente o que eles estão fazendo é ameaça de caguetar é uma ameaça de entregar o jogo político qual é essa ameaça que nós estamos vendo tá então é isso aí galera o próximo vídeo eu quero falar sobre a polícia assista a gente às 15 horas que nós iremos falar sobre essa polícia que o Lula quer criar muito mas muito estranho mesmo esse negócio de polícia do Lula então Deus abençoe a todos tchau tchau te vejo às 15 tchau 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 tchau